A minha mãe e minha tia Lenice achavam que eu deveria ser professora, pois elas diziam que mulher tem que ter uma profissão. Mas eu escolhi ser dentista e empreendedora. Como eu sou de uma cidade, do interior de São Paulo, uma cidade pequena, tinha em torno de 30 mil habitantes, o único curso profissionalizante que tinha na minha cidade naquela época era o magistério. Então, assim, o apoio que eu tinha da minha família era para ser professora. Mas eu queria algo além disso, né? Eu queria ser dentista. Então, eu mudei para Alfenas, Minas Gerais, e fui fazer odontologia na Unifenas. Quando eu peguei o meu diploma, o que é comum é todo mundo voltar para a casa dos pais. E eu tinha isso muito claro para mim, que eu não queria voltar para a minha cidade. De Alfenas eu mudei para São Paulo, vim a morar aqui na casa de um tio meu de favor. E aí eu arrumei dois empregos que eu não me adaptei. E o meu terceiro emprego eu fui trabalhar num bairro chamado Vila Cisper, próximo de Hermelino Matarazzo, Penha. E aí o dono, na época, não era dentista. Ele me entregou o consultório e eu comecei a fazer odontologia que eu havia sonhado. E o que eu percebi? Eu tinha uma veia extremamente empreendedora. Porque cada cliente que eu atendia, pelo atendimento humanizado que eu dava, um atendimento diferenciado, eles me indicavam outros dez clientes. E eu cheguei ao ponto de, depois de seis meses, ter fila de espera de até um ano de cliente para passar comigo. Eu era funcionária e eu não tinha condições financeiras. Mas como eu trabalhava muito, durante os seis primeiros meses que eu trabalhei, eu guardei tudo que eu ganhei. E aí o que aconteceu? Eu comprei o consultório do qual eu trabalhava. E o que eu fiz nos outros próximos três anos? Todo o dinheiro que eu ganhava, eu alugava mais salas em cima da padaria e eu ia convidando colegas, especialistas, para virem trabalhar comigo. E aí começou a ampliação do consultório em cima da padaria e chegamos a ter cinco salas. E aí veio o segundo desafio. Como ampliar o meu negócio? Eu fui ao banco, financiei um imóvel de frente a este consultório que eu alugava e eu construí a primeira sede da Sorridentes. Eu construí uma mega clínica, inteirinha em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia computadorizada, ar-condicionado, tudo que existia de mais moderno na odontologia, assim, em 1998. Aqui é um dos nossos consultórios padrões. Nós temos raio-x panorâmico para a comodidade e o conforto do paciente, para ele não precisar ir tirar a raio-x em outro lugar. Às vezes a mãe não tem com quem deixar a criança durante o tratamento, então nós temos sempre um lugarzinho reservado que a criança pode ficar à vontade. Temos sala especializada em ortodontia, sala especializada em cirurgia, sala especializada em estética. A mulher, na minha visão, ela tem um papel muito grande, que é de conseguir ver, em um tempo muito rápido, várias coisas ao mesmo tempo. Não só ver, como fazer. A gente tem esse dom de resolver e desenvolver várias coisas ao mesmo tempo, e tudo com maestria. Lembra de alguma situação, de alguma coisa que você sentiu que poderia ter sido alguma coisa como preconceito pelo fato de você ser mulher? O simples fato, por exemplo, de você ir a um banco, fazer um financiamento, para construir um imóvel, para construir uma sede, Ah, mas você tem um marido para poder ser fiador junto? Às vezes o paciente dizia assim para mim, que era até engraçado, eu sou especialista em buco maxilofacial, mas doutora, a senhora vai ter força para tirar esse meu dente? E eu respondia para o paciente, não é força, é jeito. E aí eu explicava que era técnica e não força, que a força ali só machucaria ele, não resolveria. E aí foi quebrando-se todos esses paradigmas, e a mulher está aí hoje, na situação que está, no reconhecimento que está, porque ela vem realmente trabalhando para isso e mostrando a sua liderança.